O evangelho de hoje está muito difundido, mas poucas pessoas entendem que Jesus era Yeshua e depois tinha o Espírito. O Espírito tomava conta de Jesus. Ele tinha que dar esse testemunho do Pai. Ele tinha que dar o testemunho do Espírito. Ele tinha que dar o testemunho do Filho dele mesmo. Então ele fala assim, Pai, glorifica-me para que eu te glorifique. Glorificar quer dizer dar importância, me dar importância para que eu te dê importância. É o Espírito pedindo ao Pai aquilo que é preciso para poder fazer essa coisa maravilhosa que é o cristianismo hoje. Todo mundo acha que se não é católico ou romano, então não é nada. Não. Existe a igreja cópita, a igreja armênia, a igreja ortodoxa e a igreja romana. Todos os quatro são católicos, católicos. Nós não podemos jogar pedra em ninguém. São católicos. Eles provêm da igreja universal que é a católica. Então Jesus estava falando assim, glorifica meu Pai. Quer dizer, me dê importância a mim, meu Pai. Para que eu te dê importância. Porque o Pai dando a importância a essas pessoas, essas pessoas vão ser glorificadas também. Agora uma coisa interessante que a gente vê no Evangelho é o seguinte, não são todos que é de Deus não. Tem gente que peleja, peleja, mas não dá. Quer dizer, o Pai não escolheu. O que aconteceu, não é? O Pai não escolheu. Isso sem tirar a outra, porque tudo é criação de Deus. Uma vaca, por exemplo, é criação de Deus. Um cachorro é criação de Deus. Mas não é disso que ele está falando. Ele está falando de nós. Tem pessoas que o Pai não escolheu. Não quer. Não quer. Eu, sei lá. Eu fico pensando, né? Pensando. Será que o Pai me escolheu? Não. Nós vamos saber disso depois. Não. Quer acabar. Depois que passar para outra vida. Porque vida para nós, vida para o Pai, é depois. Vamos lá. Aqui não é vida, não. Aqui é uma passagem. Aqui é onde a gente tropeça, levanta, tropeça, levanta. Então, fica essa exclamação de Jesus. Pai, me glorifique para que eu te glorifique. Quer dizer, dê importância a mim. Porque eu estou dando importância a ti. Então, muito, muito, muito fácil. Não tem muito problema, não.